E aí galera, tudo bem? Bora pra um Daily Push? Pessoal, eu vou estar usando o deck de X-Bow 2.9 e hoje eu vou estar dando dicas de como jogar com o deck, tá? Pra quem se interessa no deck, tá pensando em upar, eu vou dar dicas valiosas aqui, ó. Nesse início, vamos ciclando o nosso deck. Por quê? A gente quer descobrir contra qual deck. Ó, é Lava Round. Coloca do mesmo lado, pra gente poder trabalhar com a Tesla, tá vendo? E a gente vai trabalhar com a Tesla nesse sentido aqui, ó. Vai por sempre do mesmo lado, tá? Vamos ali, ó. Congelei o dragão. Fiz ele focar agora no... Arqueirinhas. Pra levar o Baby D. Espero que eles levem, né? Ó, vamos pôr aqui pra distrair. Vou jogar um tronco. Vamos congelar os Lava Pups. Congelou só dois deles, uma pena. Bom, a gente vai tomar um dano aqui. Talvez se eu tivesse posicionado algumas cartas diferentes, eu teria evitado isso aqui. Ele vai vir do mesmo lado, eu já vou atacar o outro então, tá? Vou pôr aqui, porque eu tô achando que ele vai pôr o Dragão Infernal, pois... Precisava ter levado aquele Dragão Infernal. Eu precisava ter levado. Beleza, acabei pegando o Mineiro aqui. Vamos pôr o Golem de Gelo. Pra tancar o dano. Ali na torre da direita, só uma bola de fogo já leva, tá galera? Por isso que eu tô forçando ele na esquerda aqui agora, tá? Vamos pôr já. Dessa vez eu vou pôr a Tesla aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Eu preciso levar essa torre. Já ele, ele precisa vir pra três coroas. Lógico que eu não vou deixar. E foi buscar as arqueiras. É só evitar as três coroas, tá galera? É o que eu tô fazendo aqui, ó. Uma bola de fogo aqui. Vamos distraindo. Beleza. É isso aí. Vamos mandar um joia pra ele. Você vai colocar a X-Bow sempre do mesmo lado que o Lava Round vem vindo, tá? Porque aí o Lava Round vai parar a bater na X-Bow. Você posiciona a Tesla ali da melhor maneira possível. Eu consegui posicionar a Tesla já pegando o suporte dele, não o Lava Round. Que era o Dragão Infernal. Aí ele se complicou todo na partida. Bora pro segundo fight. A internet atrapalhando aí o nosso tutorial de X-Bow. Vamos mandar um joia. Colocar aqui em cima. A internet começou um pouco atrasada pra mim, mas... Bom, é deck de corredor. Se for só essa win condition, não é difícil, galera. Porque a X-Bow é boa contra corredor. Considerando que o nosso ciclo é rápido. E que a nossa Tesla para o corredor muito bem, então... Vou jogar uma bola de fogo lá na mosqueteira. É 4x4, então compensa. Vamos distrair aqui, ó. Vai levar os morcegos também. Por isso que eu pus o Golem. Agora os esqueletinhos. O Golem primeiro pra hora que ele estourar levar os morcegos, tá? Depois o... Ó, eu vou pôr a X-Bow. Eu pus a X-Bow, galera, porque... Como ele tinha gastado a Mini P.E.K.K.A. Eu imaginei que ele não fosse ter mais nada... Bom pra atacar, alterando a minha X-Bow. Porque ele jogou o próprio corredor, né? Eu achei que a Mini P.E.K.K.A. Seria a melhor carta dele ali contra a X-Bow. Como ele tinha gasto, eu falei... Vou jogar agora. Ele tem também Valkyria. O negócio aqui vai ser eu recuar uma X-Bow. Pegar uma vantagem no Elixir. E a partir daí eu ir pra cima dele, tá? Acho que é a melhor coisa que eu faço aqui. Nessa partida. Por aqui a Tesla. Vou pôr também as Arqueiras. Porque a Tesla mirou a Valkyrie. Então as Arqueiras pra levar o corredor, tá? Gastou a Bola de Fogo. Agora ele não vai ter pra jogar na X-Bow. O que mais ele tem lá? Ele tem... Eu vou recuar uma. Devia ter recuado na outra lane. Eu só joguei aqui porque ele não tem nada agora pra... Porque ele não vai ter nada ali pra... Pra X-Bow. Como ele gastou a Bola de Fogo antes. Colocar os morcegos pra puxar os... Pra tá puxando aqui os morcegos. Eu coloquei os esqueletos pra puxar os morcegos, né? Ele tá jogando bem esse rapaz, viu? Não tá jogando mal, não. Ele vai pôr a Mini P.E.K.K.A., acredito eu. Não. Vou pôr aqui que vai pegar. Puxou o corredor. E vem a Mini P.E.K.K.A. Não deu tempo de eu salvar. Vamos pelo menos salvar nossas Arqueiras aqui. Vou ter que recuar uma. Uma X-Bow. Uma X-Bow. Uma X-Bow. Fazer a nossa base defensiva, tá, galera? Ele gastou a Bola de Fogo. Ele joga bem. Ele sabe o que fazer. Eu vou... Vou acertar aqui ela. Ele não quer deixar eu pegar vantagem com o X-Bow no campo, ó. É esperto. É o que eu tô falando. Vou recuar mais uma. Olha lá. Ele sabe o que tá fazendo. Não puxou o corredor. Aquela Tesla. Era pra ter puxado o corredor, tá, galera? Vamos tentar uma avançada. Ele gastou a Valkyria lá atrás. Isso pode ser bem perigoso pra ele. Ah, ele tem o corredor ainda. Vamos proteger. Um tronco. Nossa, a Mini P.E.K.K. ainda bateu. Ô, louco, hein, Mini P.E.K.K.A. Aí, não. Galera, ó. Pelo jeito é que vai dar empate, tá? Mas é assim que vocês vão jogar, tá? Não vou precisar jogar mais nada. Vou só rolar um tronco. Vamos dividir. Dessa vez eu vou nessa lane aqui, ó. Nossa, por que que eu gastei a bola de fogo? Escapou o dedo ali, galera. Deu um desclique naquela bola de fogo. Saiu. Simplesmente saiu. Não vai dar pra segurar. Eles vão vir aqui pra Tesla, tá bom? Vamos mudando de lane pra tentar confundir ele. Vai vir com a Mini P.E.K.K.A. No final eu quase me estrepei, mas... Basicamente é isso, galera. Você vai sempre recuando uma. E você recua a X-Bow do lado que a sua torre tem mais life. Porque se ele jogar a bola de fogo, a torre tem mais life. Ele não vai levar a torre só na bola de fogo, né? Você vai se defendendo assim. Você vai se protegendo assim. Se você não conseguir vencer, você empata. Se o cara vacilar em algum momento, você aproveita o vacilo dele e ganha a partida. Beleza? Bom, vamos pra terceira partida aqui. É um deck bem safe pra jogar, tá? Como eu disse, se ele não conseguir vencer, você pode levar pro empate. Vamos mandar aqui um joia. Vamos ciclando o nosso deck. Eu vou jogar aqui, ó. Tronco, porque eu tô com a bola de fogo na mão. Se for log baita, joga uma bola de fogo no barril, tá? Beleza? O golem de gelo vai cuidar de todos os esqueletos. Mineirinho. Vou pôr aqui, porque eu acho que é um deck rápido de mineiro, tá? Já vou pôr aqui na frente. Beleza. Ele tem lenhador. Ó, joguei o golem de gelo ali pra mudar o foco do executor. Porque como eu tinha jogado o tronco, então eu sabia que ele ia dar o knockdown no executor. Ele ia, a partir do momento que eu colocasse uma unidade mais à frente do que a X-Bow, o executor ia mudar o foco dele. Foi o que aconteceu. Ele passou a bater no golem de gelo. Deixou a minha X-Bow livre, né? Galera, perdoem o barulho. Ele tá passando um caminhão aqui próximo de casa. Barulho muito alto, desculpa mesmo. Uma bola de fogo. Vou jogar um espírito aqui pra não deixar esse mineiro ficar batendo, não. Quanto menos tirar a de life da nossa torre, melhor, tá? Pôr aqui o golemzinho de gelo. Pôr ali a tesla pra tá batendo. E depois vai fazer a proteção pra... Nossa, ele ainda vai dar quatro batidas. Ah, depois... É como eu disse, ia fazer a proteção aqui pra X-Bow. Leva esse corredor depressa, leva esse corredor depressa. Beleza, vai bater na toa. Tá precisando, né, galera? Desce. Não entendi o zap. Sinceramente, eu não entendi. Ele vai tentar vir pelo outro flanco. Puxar aqui. Tem uma arqueirinha batendo ali. Beleza. Acho que não vai ser o suficiente. Acho que não foi uma boa ideia ele tentar mudar a torre. E vem ele novamente. Pôr aqui um golem de gelo. Já tem outra tesla pronta. O corredor voltou. Vou rolar um tronco lá. Vou recuar uma X-Bow. Ah, nem precisava, galera. Bola de fogo já fecha. Acabei não vendo. Olha só, galera. Aqui contra esse deck... Vocês viram ali. Contra o exército esqueleto eu tinha o golem de gelo. Então não tinha como ele combar mineiro e exército esqueleto. Porque eu chamava... Eu chamava a atenção de todo o exército pro golem de gelo. Assim que ele estoura, leva o exército todo. O mineiro podia jogar o espírito de gelo e o esqueletinho. Eu já ciclava o meu deck. E já evitava do mineiro bater muito na torre. A Valkyrie e o Lenhador... Eu podia... Como vocês viram ali. Eu colocava uma tesla centralizada. Rolava o tronco. Se eu já tivesse ciclado. Tivesse o golem de gelo. Eu colocava o golem de gelo novamente. As arqueiras também. Ou no canto. Sempre longe da tesla. Você coloca no canto esquerdo da torre. Ou você pode colocar no meio. E ele próximo da torre do rei também. Que aí elas se dividem. Elas batem ali. Depois elas se dividem. A corredor eu tinha tesla. E se caso a tesla com pouco life. Tivesse tomado alguma batida ali. Do Lenhador ou da Valkyrie. Eu ainda... Podia jogar uma bola de fogo. Se fosse o caso. Ou congelar com o espírito de gelo. Que ajuda muito contra o corredor. Enquanto a torre bate. As arqueirinhas batem. O espírito congela. Tira muito dano do corredor. Então... É um deck muito safe galera. Muito bom pra tá jogando tá. Aqui vamos ver as três matchups. Essas foram as três matchups ó. Primeiro contra a Lava Hound. Você joga a X-Bowl sempre do lado que ele jogou o Lava Hound. Como ele gastou sete de Elixir lá. Então... Você gasta seis. Você gasta um a menos. E você fica esperando a próxima jogada dele. O Lava Hound vai parar na X-Bowl ali. Você já tá com a tesla ali próximo. Dependendo como for. Você consegue colocar a tesla pra bater numa tropa suporte dele. Se ele colocar bem atrás do Lava. Você não vai conseguir. Mas você pode jogar a tesla pra ir batendo no Lava mesmo. Já reduzindo a vida do Lava ali. Aí se o Lava estoura ali na ponta. Os Lava Pups estão longe da torre. Acabam não dando dano nenhum. Pegamos aqui depois um outro de Corredor né. Acabei levando pro empate. O cara jogou bem pra caramba. O Bruce Lee. Mas também é Bruce Lee né galera. Como que eu ia conseguir? E o de Mineiro que foi esse último agora. Vocês viram aí como é que foi a partida. Como ele cicla rápido. O deck ele cicla rápido. Eu consigo tá jogando a bola de fogo. Às vezes. Eu jogo uma bola de fogo ali na Horda de Servo. E dependendo como for. Se vier vindo Lenhador e Valkyria juntos. Se eu quiser jogar uma bola de fogo ali pra dar uma mão. Também consigo. Porque o deck cicla rápido né galera. Pra distrair aí ó. Como eu falei. O exército. Você consegue tá distraindo. Tanto com o Golem de Gelo. E o próprio Golem de Gelo. Pode distrair o Executor também. Como foi o início né. Que eu empurrei. O Executor tinha focado na X-Bow. Eu empurrei o Executor com o meu tronco. Joguei o Golem de Gelo em outra direção. Pra que ele focasse no Golem de Gelo. E o Machado não relasse na X-Bow. Foi ali que eu dei muito dano nele né. Bom. É isso aí galera. Três batalhas. Algumas dicas. Eu vou tá trazendo mais vídeos como esse. Dando dicas. De como jogar com os decks. Mas não dá pra mim me estender muito né galera. Senão o vídeo fica muito longo. Eu nem sei em quanto tá esse vídeo aqui já. Beleza? Vou ficando por aqui. Então. Se vocês gostaram. Deixem o like. Compartilhem o vídeo. Comentem. Inscrevam-se no canal. Fiquem. Fiquem bem. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fiquem. 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 Fiquem.